Nós convidamos para conversar conosco, nesta manhã, o presidente do Sindicato dos Guardas Municipais de Campo Grande, Hudson Bonfim. E para começarmos aí esse bate-papo, quando a Guarda Municipal foi criada, Hudson, quais as atribuições foram delegadas à categoria? Qual é a função da Guarda Municipal? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribunal. Principalmente, vamos falar aí da Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Sociedade Campo Grande e Guardas Municipais. É uma satisfação estar presente aqui. Nós sabemos que a Guarda Municipal já está prevista na Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 8º, que é cuidar de bem, serviço e instalações. O que acontece é que, no ano de 2014, preocupado já que ficou muito vago a atribuição da Guarda Municipal na Constituição Federal. Foi redigida, então, a Lei 13.022, dando um parâmetro geral para as guardas municipais do Brasil. Ela nada mais é que destrinchou o que é bem, serviço e instalações. Nós sabemos que, no nosso município, nós temos as instalações e os bens que são patrimônio fixo. E temos o serviço, que é o transporte, saúde, a educação, logradouro público, iluminação. Então, diante dessas demandas e também de algumas guardas estarem trabalhando de formas diferentes, foi redida essa lei, né, que trouxe uma roupagem diferente para a Guarda Municipal atuar. Agora, o Bonfim, vamos falar a respeito de uma situação que ocorreu na Câmara Municipal essa semana, né, e que saiu na mídia, falando a respeito que uma pessoa, a Paisana, fala-se que é um guarda municipal e que teve um problema com o professor, foram parar na delegacia, que essa pessoa chegou a machucar, ou pelo menos teve aí um contato físico. Essa pessoa é guarda municipal, estava lá trabalhando, estava ali como espectador, foi ali para assistir a sessão da Câmara. O que realmente aconteceu? E, claro, explicar para a população também se o guarda municipal, 24 horas, está representando a farda. Como é que é essa situação? Isso, eu estava presente, né, eu faço parte do OCD, o controle de turma civil, estava no lado de serviço e houve um tumulto, um princípio de tumulto generalizado, né, que envolveu alguns servidores da guarda que estavam como pessoas normais, numa casa de leis, assistindo à audiência. O que que acontece? Essas pessoas foram encaminhadas até a delegacia de polícia, né, foram ouvidas pelo delegado, que inclusive todos saíram de lá como vítimas. E o delegado, né, colocou no boletim de ocorrência que serão apurados os fatos. Vale lembrar que no dia seguinte eu estive presente na CP, conversando com o presidente do sindicato dos professores, dizendo para ele que nós também somos líderes sindicais, né, que a gente respeita o direito de manifestação da categoria, porém, estando dentro de um órgão público, nós precisamos de manter a ordem pública. E a partir do momento que fogem da manutenção da ordem, a gente precisa de atuar. Nós estamos acompanhando o caso, o sindicato se colocou à disposição, realmente o servidor que estava lá era guarda municipal. Como cidadão, ele poderia agir se ele verificasse qualquer situação que incorresse em crime. E agora compete ao judiciário. Já que foi conduzido para a delegacia, a gente vai acompanhar junto. Manifestamos aqui o apoio aos professores e aos guardas municipais. Todos nós somos trabalhadores, né, temos o mesmo ideal. E o que ocorreu agora compete ao judiciário. Não compete a gente aqui fazer o juiz de direito e querer julgar um caso que já está na mão do judiciário. Bem, com relação à função da guarda municipal, patrulhamento nas escolas, terminais de ônibus, cuidar do patrimônio público, isso é função da guarda municipal? Com certeza, né. Nós temos aproximadamente 400 postos de atendimento, né, trouxe até um relatório para ti aqui. 400 postos de atendimento, 7 bases administrativas. O que ocorre é o seguinte, quando estamos em deslocamento para fazer o patrulhamento desses prédios públicos, nos deparamos com inúmeros crimes, furto, roubo, assalto, e a população nos cobra. Agora, investido e assegurado pela nova legislação, nós temos atuado. A gente não sai procurando bandido ou procurando ocorrência. Nós não deparamos com esse tipo de ocorrência e a população nos cobra. E a gente precisa de atuar em defesa do cidadão que paga seus impostos. Hoje, quantos guardas municipais nós temos, o município tem, à disposição da população e também... E aí, depois dessa sua resposta também, hoje, infelizmente, nós ainda temos algumas coisas acontecendo nas creches. Hoje nós temos guarda municipal atuando nas creches. Tem aí muitas ocorrências de furto e também de roubo. Ou tivemos algumas ocorrências dessa natureza, né. Hoje nós temos guardas municipais atuando nessas creches. Sim, são 400 postos de atendimento, né. Hoje o efetivo da guarda municipal conta com 1.295 homens. Nós temos sete bases administrativas descentralizando o poder para dar um apoio mais rápido nessas unidades fixas. O que acontece é o seguinte, a guarda municipal está passando por treinamento e capacitação, visto que nós temos que cumprir uma grade curricular do Senasp. E, nesse ano, a gente teve quatro ocorrências envolvendo a atribuição da guarda, que é a depredação do patrimônio público. Isso a gente sabe que vai acontecer, mas estamos trabalhando com afinco, né. Nós temos, no momento mesmo, 210 guardas sendo capacitados para a ronda escolar, onde a gente está com o apoio do promotor Sérgio Arfuch. E a gente vai fazer um trabalho diferenciado, né. Pegar aqueles menores de idade, alunos de escola, que estão cometendo atos de indisciplina e levá-los para dentro da escola. Temos 100 guardas no controle de estúrbio civil, temos 40 guardas na Patrulha Maria da Penha, 80 guardas atuando diretamente no trânsito com o BPTRAN e a AGTRAN, sendo 50 aptos prontos para o emprego, 80 sendo capacitados para o meio ambiente, onde vai ajudar na perturbação do sossego. Nós temos 10 guardas na corrigidoria e ouvidoria da guarda, que eu queria até deixar para a população que presenciar um excesso ou um abuso de qualquer servidor fica na rua Antônio Maria Coelho, número 300, já funciona há 5 anos. Nós temos 40 guardas no sistema, no administrativo da guarda, 30 guardas no vídeo monitoramento, nós temos 40 guardas no SPAIs aptos a trabalhar e no combate ao crack, que é um projeto do governo federal que vai ser implantado dentro da IANHAR. E nós temos também 400 postos, 9 terminais. Nesse momento, nós estamos capacitando os servidores para poder prestar um serviço de qualidade. Então, às vezes, algum posto pode estar desguarnecido, mas eu conto com a colaboração da sociedade que possa entrar em contato, verificando qualquer problema. Telefone 199 153 da Guarda Municipal e a gente prontamente está pronto para atender. E esse telefone 199 153 24 horas? 24 horas. O 199 está ligado à Defesa Civil, 153 está sendo regulamentado para ser um telefone gratuito. Mas o 199 é gratuito, vai cair direto na nossa central e a gente poderá contribuir com a sociedade. E com relação ao trânsito, nós temos agentes de trânsito ligados à Getran e também nós temos agora guardas municipais que estão trabalhando em conjunto. Como é que é esse trabalho? De que maneira vocês estão atuando no trânsito? Eu vi, acho que há duas semanas atrás, ali próximo da avenida, na continuação da avenida Lúdio Martins Coelho, um trabalho realizado por vocês, mais de oito viaturas, muitos guardas civil metropolitano trabalhando ali no local. Qual é o trabalho? De que maneira vocês atuam? E vocês precisam trabalhar junto com a Polícia Militar de Trânsito? Como é que é? Isso vale lembrar que o trânsito, ele é competência da União. A União redigiu o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ortogando os municípios a administrar o trânsito dos seus municípios. A Guarda Municipal capacitou, junto ao DETRAN, 130 guardas municipais, 80 estão trabalhando diretamente, dividido no BPETRAN e na AGETRAN. Nós sabemos que no ano passado o setor de trauma da Santa Casa entrou em greve, devido à demanda de acidentes que tem chegado naquela unidade. A Guarda Municipal conseguiu baixar esses índices, trabalhando em conjunto com os outros órgãos. Vale lembrar que a integração, ela é importantíssima nesse momento. O comandante do trânsito da Polícia Militar, ele em reuniões com a gente, ele ressaltou que nós precisamos trabalhar juntos para dar uma segurança para a sociedade. A gente observa que a capital de Campo Grande é muito pequena, por um número de acidentes que tem ocorrido. E então começaram a desenvolver agora um projeto que é uma blitz por dia para retirar de circulação aqueles veículos que não estão em dia com a sua documentação. São 7 horas e 53 minutos em Campo Grande. Nós estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Guardas Municipais de Campo Grande, o Bonfim. Agora, Bonfim, nós temos que deixar bem claro que a Guarda Civil Municipal não é polícia. Às vezes a população, e estou recebendo aqui, a maioria dos guardas municipais acham que são polícias. E o que não pode acontecer, né? Guarda Municipal é guarda municipal, polícia é polícia, polícia civil, polícia militar. É um trabalho hoje, o trabalho de vocês é um trabalho auxiliar, não é isso? Com certeza. O próprio nome, a nomenclatura já deixa bem claro, Guarda Civil Municipal. Somos uma instituição civil uniformizada, a qual a gente auxilia todos os órgãos de segurança. Vale lembrar que todo crime que for deparado pela viatura da Guarda Municipal, estiver em estado de flagrante, qualquer um do povo pode. Nós temos o dever, iremos cumprir e conduzir até uma autoridade policial. Hudson, recebo um WhatsApp aqui, a pessoa pedindo o telefone da ouvidoria. Tem um telefone ou só pessoalmente? Um nove nove, né? Poderá ligar e pedir a transferência, cai direto na ouvidoria e com a ajudoria da Guarda Municipal. Bem, com relação hoje, claro que quando dói no bolso, as pessoas reclamam demais. O trabalho que vocês vêm realizando no trânsito é um trabalho mais preventivo? E aí tem aqui, mas e aí, e a multa? Por que que se multa? Claro que aí quando tem um veículo irregular, não tem jeito de também passar a mão na cabeça do... Mas esse trabalho é mais preventivo? Com certeza, né? A gente sabe que o problema de trânsito é cultural na nossa capital. A gente recebe lá alguns recursos que o cidadão fala, mas eu só atendi o telefone, a lei prevê que ele não pode utilizar o telefone. E a gente tem feito um trabalho de orientação e a partir do momento que esse trabalho não surte efeito, a gente precisa de notificar essas pessoas para que eles possam ter a certeza de que vai ter um fiscal da lei ali e que ele possa cumprir, né? Aquilo que é previsto em lei. É para a própria segurança dele. Bem, voltando aí aos prédios, hoje a Guarda Municipal, ela está trabalhando fixo, ou seja, nós temos aí nas escolas do município, nas creches, nos postos de saúde, Guarda Municipal, uma pessoa que está ali representando a categoria e cuidando da população? Sim, nós fizemos levantamento por regiões, por bases administrativas, e aquelas escolas, prédio público que realmente oferece um risco de serem furtadas ou depredadas, tem um servidor lá. Mas sabemos também que esses prédios, você colocar um servidor sozinho não vai conseguir fazer nada e o trabalho acaba sendo em vão. Então a gente pretende e quer ter um projeto em andamento para que sejam monitoradas as escolas e esses guardas estejam alocados em viaturas para dar um suporte maior e com eficiência no trabalho da segurança pública. E com relação ao armamento, como é que está hoje, foi também aprovado, nós já temos hoje guardas municipais trabalhando armado, e como é que foi o treinamento, ou está sendo o treinamento com relação ao armamento? Utilizamos hoje a arma de choque, que é a Spark, arma de condutividade elétrica, são 275 guardas capacitados. Em relação à arma letal, vai lembrar o seguinte Marquinho, o que ampara em território nacional é o Estatuto de Desarmamento, Lei 10.826, ela fala quem pode e quem não pode, nós somos garantidos por essa lei. Mas não vai ser entregue uma arma ao guarda, existe o decreto 5.123 que fala quais são os treinamentos e capacitação. Nós vamos passar por um treinamento no convênio firmado com a polícia militar, a arma vai ser doada, começou com o teste psicotécnico, certo? Depois uma investigação social, e aí sim a gente vai cumprir aquilo que está no decreto. Feito esse trabalho, o guarda municipal vai receber o porte perdido pela polícia federal, o controle do armamento é do exército, então é uma coisa bem rígida, é o mesmo sistema para todas as polícias, é o que a guarda municipal vai fazer. Porque o decreto, o estatuto, ele é amplo para todos os órgãos de segurança pública. E nós sabemos que a arma não é para a gente abordar as pessoas, e sim para a nossa integridade física. A gente em deslocamento de viatura, as pessoas, alguns delinquentes passam, apontam a arma para a viatura. Como que eu vou fazer a segurança da população se a minha está à mercê? Então eu preciso da minha integridade física que seja resguardada. Bem, com relação ao uniforme, nós tivemos algum problema com relação... Foi o policial militar? Não, foi o guarda civil municipal? Parece-me que já a partir deste ano, até o final do ano, começo do ano de 2016, a guarda municipal aqui de Campo Grande também vai ter uma mudança com relação à cor do uniforme. Sim, o projeto em andamento, infelizmente o sindicato não compartilha essa ideia, porque a confusão para pessoas do bem sempre é bem-vinda. Quando o bandido vai cometer uma ação, ele vai pensar duas vezes, pô, é guarda PM, ele não vai cometer. Mas infelizmente há esse tabu aqui no estado, nós temos seis guardas municipais no estado, nenhuma utiliza coisas diferentes. Exemplo disso, Dourados há 27 anos utiliza o azul marinho, está previsto em lei federal, certo? Mas o secretário entendendo, até para nos dar aquela garantia do trabalho que a gente tem desenvolvido, ele resolveu trocar o uniforme, está sendo confeccionado um acordo diferente, e tão logo vai ser apresentado. Bem, Hudson, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital, e lembrando que para a população o telefone 199, também 153, a ouvidoria da guarda municipal está ali na Antônio Maria Coelho, número 300. E claro, infelizmente o excesso pode acontecer na guarda civil municipal, na polícia militar, na polícia civil. Então se você, de repente, viu algum guarda municipal, guarda civil municipal cometendo excesso, é só entrar em contato, mas quero parabenizar pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Esperamos que realmente os alunos, as pessoas que têm seus filhos nas creches, as pessoas que estão aí procurando atendimento na área da saúde, que tenham guarda municipal para dar uma maior tranquilidade a essas pessoas, aos cidadãos aqui da nossa capital. Com certeza, quero agradecer a oportunidade e também fazer um convite a todos os guardas municipais, a população, que no próximo dia 10 agora, a guarda completa 25 anos na nossa capital, a gente vai realizar um jantar lá no CCI Vovó Ziza, convidar todos os servidores para estarem presentes, e dizer para a sociedade que a guarda municipal, ela está aqui para proteger, até porque nós somos cidadãos também, moramos em Campo Grande, temos nossos filhos estudando nas escolas municipais, e a gente está aqui para dar segurança para essas pessoas e para os servidores que lá estão. precisamos manter a ordem pública, agradeço a oportunidade, me coloco à disposição assim que vocês quiserem me convidar. E da mesma forma que o programa Tribuna Livre e a FM Capital Nosso, muito obrigado, ótimo final de semana, se você se é pai, parabéns aí pelo dia dos pais, um abraço, bom fim. Obrigado, bom dia. Seu certo.